Bom dia pessoal! Boa tarde para quem vai assistir de tarde. Boa noite para quem vai assistir de noite. Aqui é do canal o que? Passe essa, seus anjinhos! Seu seis o que? Zanjinhos! Esses são meus anjinhos! Bom dia pessoal! O vídeo de ontem eu esqueci. Eu gravei o vídeo todinho, mas eu não fiz o início do vídeo. Estou fazendo agora, vocês vão ver com a mesma roupa no vídeo anterior, por assim seguido, porque às vezes eu começo a gravar o vídeo, mas eu não gravo o início do vídeo. Então o que acontece? Vocês vão estar vendo assim, ah Fran, você não trocou de roupa, não tu não vai? Gente, é porque está tudo enrolado. Daqui a pouco eu organizo a minha vida e vou estar postando os vídeos direitinho. Mas agora eu vou postando os vídeos aqui em sequência. Cuidado aí o que vocês estão fazendo. Para quem não me conhece, chegou agora no meu canal. Prazer, meu nome é Francieli, sou mãe de seis anjinhos, como vocês viram meus anjinhos. Entendeu? Se você é novo e chegou agora no meu canal, já se inscreve aí, ativa o sininho de notificação. Para quem é gentil, deixa o like aí, compartilha nossos vídeos para a gente continuar crescendo na plataforma. E simbora para mais um vídeo! Tchau! Música Can I be your star tonight? You fill my soul with light the day we met I don't wanna leave your side, no Have me by your side when the sun sets I hope you'll still want me, I hope you'll still need me A million years from now The seasons are changing, the night's ever fading Pardon me, why don't you come over here? I need to ask you something quickly, my dear Why do you always settle for something less? You know that, baby, you're deserving the best Go take a look up in the mirror You gotta see a little clearer Who's that woman looking right back? She's a beauty queen, bad day You ain't nobody's number two These men, they should be fighting over you No second guessing what I'm saying Baby, you can take this to the bacon Make us weak Make us weak It's time to listen to yourself right now Make us weak Don't even listen to these guys right now Make us weak Stretch your memory deep inside right now Make us weak So go and see what you can find right now Don't you know you're not just some other girl There's no one like you anywhere in the world You have a strength like nothing I've ever seen You're like a woman ripped right out of my dreams Yeah, yeah Go take a look up in the mirror You gotta see a little clearer Who's that woman looking right back? She's a beauty queen, bad day You ain't nobody's number two These men, they should be fighting over you No second guessing what I'm saying Baby, you can take this to the bacon Make us weak It's time to listen to yourself right now Make us weak Don't even listen to these guys right now Make us weak Stretch your baby deep inside right now Make us weak So go and see what you can find right now It's time Vou mostrar pra vocês aqui Que eu voltei o fogão pra cá A saga do fogão vai pra lá Vai pra cá Vai pra lá Vai pra cá E eu sei onde eu quero Mas agora eu dei uma arrumada aqui Eu por enquanto estou gostando desse jeito Mas pobre já viu Pobre se não trocar os móveis Parece que a casa não está limpa Então vou mostrar pra vocês agora Como eu organizei aqui Ó, eu empendurei esses negócios aqui Vou falar Aí empendurei esses negócios aqui O armário de bunjinganga Tá aqui Que aqui fica cheio de bunjinganga A máquina de lavar foi pra aquele cantinho Que por enquanto ainda está com defeito Ainda não consertei O fogão veio pra cá Já limpei ele, ó Tirei esses panos daqui de cima Que eu estava limpando ele Pano de prato Coloco aqui Ele está limpinho, ó Aí ficou assim, ó Vou acabar de ajeitar Vou ver o que eu vou colocar ali em cima E eu filmo mais pra vocês poderem estar vendo O Jorge já colocou o micro-ondas E o fornei ali Que eu nem tinha visto Que eu falei que não era pra colocar Né, Jorginho? E o Jorginho colocou Ô, vizinho abençoado Eu falei, eu não vou colocar o micro-ondas Nem o fornei ali Ele foi lá e colocou Mas agora ele já colocou Vai ficar ali mesmo Que eu também não vou tirar mais não Entendeu? Depois que a gente tiver um pouco Uma situação Vamos ver se eu faço uma barreira de tijolo aqui Vou dar um aguardo de cimento E vamos trocar esse armário Tirar isso daqui E vou fazer umas bancadas Tipo de madeira Entendeu? E depois botar umas madeiras aqui assim Outra aqui Botar umas portinhas com dobradiça Pra abrir e fechar Vai guardar panela Entendeu? E é isso, pessoal Vou lá terminar aqui Ó, gente Aquela parte lá de cima Eu organizei as minhas panelas Ficou assim, ó Estamos acabando de limpar O Jorginho está aqui limpando a geladeira O Jorginho está limpando Ele fica puto, gente As crianças estão organizando aqui o quarto Já organizaram? Já organizaram? Não, fui eu Quem organizou mais o quarto? Foi você, Pietro? Foi eu Que foi, meu amor? Não fui eu A porta vai te sentar da cama, Pietro Tá, daqui a pouco a gente vai achar Eu arrumei sozinho Foi Foi Tá mais ou menos arrumado Né? Quem arrumou a cama? Levanta a mão Eu Eu Os dois Os quatro que arrumaram a cama? Sim Mas vocês botaram o lençol do lado ao contrário Então como é que foi vocês? Viu como é que a gente pega na mentira? Ah Eu botei mesmo sim Então tá bom É isso, gente A gente continua organizando aqui Ó, a geladeira tá limpinha O Jorginho limpou Mas vai nos outro jeito dele, né? Aí a gente deu um jeito aqui, ó Tá bem mais organizado Só os tapetes aqui Porque as crianças passam Sai tropeçando tudo Entendeu? O banheiro limpinho Aqui a gente colocou essa mesa Que tava lá fora A gente trouxe Colocamos ela aqui Pra ela ficar mais prática Entendeu? E ficou assim, meu povo Como vocês tão vendo Tá assim Por hoje Eu vou mexer só Por hoje, gente Eu tô muito cansada Eu já lavei aqui Já lavei, ó Mais um bocado de roupa No varal A máquina tá ali esvaziando E é isso, gente Por hoje é só